Se você deseja ter a pele bonita, mais jovem e remover todas as manchas da pele e do rosto, saiba que isto não é impossível. Basta usar a receita certa para ter os resultados desejados. Este é um concentrado clareador para a pele. Possui ativos capazes de combater a hiperpigmentação de algumas áreas da pele, como axila, virilha e até mesmo manchas de melasma. Você vai precisar somente de dois ingredientes que farão um verdadeiro tratamento de beleza e os resultados são visíveis desde o primeiro dia de uso. Se você está gostando das dicas do canal, já deixa o joinha neste vídeo, compartilhe com seus amigos e se você ainda é novo por aqui, não se esquece de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum vídeo novo. 60 ml de leite de rosas. O leite de rosas promove o clareamento de manchas e ajuda a rejuvenescer a pele, já que contém o óxido de zinco e o cloreto de benzalcônio, que são substâncias muito usadas na área da cosmética. Dois comprimidos de ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico contém poder clareador, elimina manchas mais difíceis da pele e promove o rejuvenescimento da área a ser tratada. O ácido acetil salicílico é uma substância que contém na aspirina e você encontra em qualquer farmácia. Adicione a aspirina dentro do pote de leite de rosas. Em seguida, agite bem até dissolver todo o comprimido. À noite, antes de dormir e no rosto limpo e seco, aplique esse produto com o auxílio do algodão. Deixe agir por 40 minutos na área a ser tratada. Depois disso, é só enxaguar. No primeiro dia de uso, o clareamento é muito efetivo, mas se você preferir, pode repetir até adquirir o resultado desejado. Se você gostou dessas informações e quer continuar recebendo os vídeos do canal, é só clicar no gostei, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos.